Já o Japão reforça as medidas de segurança devido aos altos níveis de radiação detectados recentemente na usina de Fukushima. As autoridades vão entregar às crianças monitores de radiação para as férias de verão. As escolas da região já estão equipadas com aparelhos que medem os níveis radioativos a cada hora. O governo recomendou ainda a mais de 100 famílias da província que deixem o local.